Ah, como é bom Sentir a doce paz E o amor que suave Me leva a sorrir É, você chegou Qual ladrão me fitou E roubou para si O meu coração E agora sem forças Eu sou o prisioneiro Do mais belo amor Do doce Jesus Do meu bem da cruz E agora sem forças Eu sou o prisioneiro Do mais belo amor Do doce Jesus Do meu bem da cruz É, você chegou Qual ladrão me fitou E roubou para si O meu coração E agora sem forças Eu sou o prisioneiro Do mais belo amor Do doce Jesus Do meu bem da cruz Do meu bem da cruz E agora sem forças Eu sou o prisioneiro Do mais belo amor Do do doce Jesus Do doce Jesus Do meu bem da cruz Ah, como é bom Sentir a doce paz Eu sou o prisioneiro E o amor que suave Me leva a sorrir É, você chegou Qual ladrão me fitou E roubou para si O meu coração O meu coração E agora sem forças Eu sou o prisioneiro Do mais belo amor Do doce Jesus Do meu bem da cruz E agora sem forças Eu sou o prisioneiro Do mais belo amor Do doce Jesus Do meu bem da cruz É, você chegou Qual ladrão Qual ladrão me fitou E roubou para si O meu coração E agora sem forças Eu sou o prisioneiro Do mais belo amor Do doce Jesus Do meu bem da cruz Do meu bem da cruz E agora sem forças Eu sou o prisioneiro Do mais belo amor Do doce Jesus Do meu bem da cruz Jesus Agradeço a Ele Por esse momento Por essa oportunidade Que Ele nos concedeu De estar com Ele Ao meio dia Foi a hora que Ele se encontrou Com a Samaritana Lembra? Lá no Poço de Jacó E aquela mulher Teve a sua vida Literalmente transformada Por Ele Ele é o mesmo De ontem Que se encontrou Com a Samaritana De hoje Que nós acabamos De comungá-lo E de sempre Obrigado Jesus Por tão grande presente Que foi recebê-lo Que é recebê-lo Em todas as Eucaristias Oremos Ó Deus Que estes sagrados mistérios Que concedem a fortaleza Nos conceda a fortaleza De ânimo Que levou o vosso Mastro São Brás A vos servir fielmente E a vencer o martírio Por Cristo nosso Senhor Amém Coloque a mão Sobre a sua garganta Ora um pouquinho Sobre ela Pedindo essa proteção Do céu Por intercessão De São Brás Peça Você que ora Do Espírito Solta a sua voz Ore pela sua garganta Pelas suas cordas vocais Por tudo aquilo Que compõe Essa parte Do seu corpo Para que nosso Senhor Possa te preservar De males Males físicos A perda da voz De câncer Nessa região Da garganta Peça essa intercessão De São Brás Sobre você Você que está em casa Você que talvez Não vai conseguir Numa missa hoje Que não vai conseguir Receber a bênção De São Brás Essas velas Que estão aqui Na minha mão Querem chegar Até você Espiritualmente Então com a sua mão Aí O Padre Levanta essas velas Aqui agora E peço mesmo Que essa vela De uma forma espiritual Ela seja tocada Agora da sua garganta E o Senhor E o Senhor Preserve Você De todos os males Vá orando assim Você que ora Do Espírito E eu farei Sobre vocês Sobre a igreja A oração De São Brás Por intercessão De São Brás Bispo E macho Livre-te Deus Do mal Da garganta E de qualquer Outra doença Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém